Sejam todos bem-vindos ao canal Fala do Leão com a apresentação do seu amigo azulino Renatinho Costa Eu trago as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo, pra você minha amiga, é só se inscrever no canal Deixa o seu like, não esqueça do like e outra coisa, não esqueça de ativar também o sininho das notificações Isso é muito importante, fique à vontade pra comentar, porque o canal é da galera azulino, o canal é nosso Fique à vontade, mas não esqueça da inscrição, é muito importante Se inscreva no canal pra você concorrer a vários prêmios aí, dados pelos nossos parceiros do canal Fala do Leão Beleza pessoal? Galera, é o seguinte, vamos dar um grande abraço aqui O nosso parceiro inscrito aqui, o Hélio Tomateus e o seu pai Lourito, lá de Santa Isabel do Pará Muito obrigado meu amigo, um grande abraço pra ti e pro teu pai aí Grandes azulinos aí inscritos no canal Fala do Leão, tamo junto O Hélio Tomateus e o seu pai Lourito de Santa Isabel Um grande abraço pra todo mundo de Santa Isabel também E gado aqui no canal mais humilde do Pará Beleza galera? Vamos às notícias aqui do Clube do Remo, até agora a novela executiva não chega Não chega, tá difícil meu irmão, tá difícil E como eu tô falando, tá difícil a negociação com um novo executivo Teve mais um executivo aí que tava na mira do Remo, que é o Alex Brasil Nunca vim na minha vida, mas o Remo tava atrás dele aí Foi outro que recusou a vinda, o convite do Clube do Remo aí Ele passou por clubes como Paraná, Londrina, Caxias, Curitiba Não chegaram a um acordo, o cara pediu muito alto Tá lá pro mundo árabe, querendo fazer a vida dele pra lá Então, Fabio Bentes, deixa esse cara pra lá Então esse Alex Brasil foi sondado, mas não entraram em acordo aí Não entrou em acordo com o Clube do Remo aí O nome mais fácil aí, que tá na lista do Clube do Remo, fácil entre aspas, né Que é o Alarcón Pacheco, tá É uma opção aí pro Clube do Remo Mas sua pedida salarial inicial também estaria acima que o clube pretende pagar Eu falei aí pessoal desse Alarcón Pacheco no outro vídeo Não tinha ganhado nada Como eu sempre falo, não sou sabichão, não sou sabitudo Eu sou só um torcedor aqui, que faço vídeo informando a galera aí Mas nem sempre vou acertar Então um inscrito nosso aqui me corrigiu Com toda razão No CRB, esse Alarcón Pacheco, ele conseguiu 5 títulos alagoanos E 2 acessos pelo CRB Que é uma grande coisa, 2 acessos é um peso muito grande no currículo aí Então vamos aguardar Mas o Alarcón Pacheco tá pedindo muito alto aí pro Clube do Remo, né Todo mundo sabe que o Fábio Bentes tá pagando um salário de quase 200 mil pro Marcelo Cabo Então fica difícil pagar mais um salário alto pro Executivo, né Fica difícil E como eu tava falando, o pessoal não precisa, não precisa de Executivo Eu tava lendo uma matéria aí Um rapaz inteligentemente falou, fez um comentário sobre um Executivo Tem muito torcedor, até eu mesmo falei Que não precisaria de um Executivo, tá Mas ele explicou direitinho o que o Executivo faz aí O Executivo, pessoal, é responsável por ir em busca do jogador Negociar valores, né Toda a parte logística pra chegada de um jogador aí O técnico indica e o Executivo vai em busca do jogador, tá O técnico, na verdade, tem que tá focado nas quatro linhas Então pensando por esse lado, né Todo clube precisa sim de um Executivo, né Porque fica difícil o cara, o técnico, tá O Marcelo Cabo conhece jogadores Mas ficaria muita coisa pro cara fazer E ele acabar se desfocando da principal missão dele Que é comandar o time nas quatro linhas Então, olhando por esse lado, o Executivo é sim, né Preciso ter nos clubes de futebol Mas vamos aguardar aí Se vier esse alar com o Pacheco Só que tá difícil O cara também fica com medo Não sei como o Marcelo Cabo veio pra cá Então, o cara fica com medo de se queimar Vindo pra cá pra um campeonato fraco como o nosso, né Que é o Campeonato Paraense Mas vamos aguardar Qualquer notícia nova A gente vai tá passando pra vocês aqui, tá Bora dar o recado da nossa loja Querida Loja Tudo Al Um grande abraço ao seu Renato Rolim E a Dona Isabel Que são os proprietários lá da Loja Tudo Al Que tá fazendo o maior sucesso aí Você que quer ganhar uma grana extra Revender roupas Entre em contato com a Loja Tudo Al Lá na Loja Tudo Al, pessoal Ele vende lá seus produtos Como roupas masculinas, femininas e acessórios No varejo e no atacado Eles entregam na área metropolitana de Belém Com uma pequena taxa de entrega A ser acertada com você, meu patrão Eles entregam também pra todo o Brasil Interior do Pará É muito importante Você que tá no interior aí Vigia, Santo Isabel, Castanhal Os interiores do Pará aí Entre em contato, meu amigo Pra revender roupas Sai um precinho pequenininho Ainda mais se você for inscrito Informar que você é inscrito aqui no canal A Loja Tudo Al vai dar mais promoção Do que já tem aí Tá? Então entre em contato Você do interior do Pará Eles deixam na sua casa, meu amigo Eles deixam na sua casa Você que é o marido, né? Bora ganhar dinheiro Entre em contato Maior de informação É só seguir o Instagram Arroba Tudo Al Lembrando, tá pessoal? Que a Loja Tudo Al Tá dando Uma camisa Época de Copa aí, ó Uma camisa da seleção brasileira aí Azul Pra você tá charlando aí na Copa do Mundo Então É só se inscrever no canal Segue lá o Instagram Que é Arroba Tudo Al Agora também Loja Virtual Lá vai ter os telefones pra contato Contato Os modelos das camisas, né? Que tem camisa de times E É... Marcas casuais aí Tá? Como Randara, Lacoste, Adidas, Bosch, Versace E outras marcas famosas Então, pai Entre em contato Loja Tudo Al Loja Virtual Beleza? Tamo junto? Então, galera Vamos continuar aqui Né? Muito obrigado aí Pelas visualizações Nos vídeos aí Do canal Fala do Leão Tô muito feliz aí Muito obrigado Né? Às vezes a gente deixa de gravar Porque praticamente Ultimamente não tem Tanta notícia E a gente não vai ficar Fazendo fake news Dizendo que vem até O Cristiano Ronaldo Por Remo A gente não vai ficar Inventando o modo Assim que sair Um... Um... Uma matéria bacana Tiver um assunto Relevante A gente vem e grava o vídeo Né? Então, fique ciente Que a gente não vai fazer É... Inventar a história Que vem jogador Não sei o que Não se preocupe com isso Aqui ninguém Inventa nada Que é tudo A gente fala tudo A verdade aqui Tá? É... O Leonan Tá, pessoal? Lateral esquerdo Leonan E o Clube do Remo Firmaram acordo verbal E possivelmente Ele vai jogar No Clube do Remo Em 2023 Tá quase certo O Leonan Vim Eu particularmente Não trazia o Leonan A gente sabe Que é um jogador bichado Eu cansei de falar isso aqui É um bom jogador Um ótimo jogador Mas é bichado Ele nos deixou na mão Na hora que a gente mais precisou Tudo bem que não é culpa do jogador É... É uma lesão Pode acontecer com qualquer jogador Mas o Leonan Tem um problema crônico Aí de contusão Então eu não trazia O Leonan Infelizmente Né? Mas Segundo informações Ele tá com acordo verbal E possivelmente Vai jogar no Remo Né? Inclusive o Marcelo Cabo É... É... Foi a favor Na contratação Na recontratação Do Leonan Gostou Né? Então tem um aval Do Marcelo Cabo aí A volta do Leonan Em 2023 Vamos aguardar também Né? Pessoal Bora falar também Da loja virtual Isa e Geo Calçados Pessoal Entra em contato lá Chegou com novidades De produtos novos Sabonetes Né? Perfumes É... Biquíni pras meninas Aí Né? É... Produtos em geral Aí entra em contato Né? Ou segue o Instagram Arroba Isa Underline Egeo Ou manda um zap aí Pro 9 8023 4766 Pra você saber As promoções Lá eles facilitam O pagamento Pode ser no Pix No cartão de crédito Parcelado Pra você Que tá precisando De um perfuminho Só o luxo Pra ficar cheirosinho Aí Pra sua Pra sua gatinha Então Entre em contato Arroba Isa Underline Egeo Pelo 9 8023 4766 Segue lá Os nossos parceiros É... É... Arroba Isa Underline Egeo E eles também Tão dando Tá pessoal Tá? Um sapato 4.500 A gente vai sortear Esses prêmios Bora se inscrever Para de ser Queixinho Então bora se inscrever No canal Que você não paga nada É só A sua inscrição Quem vai dar prêmio Vai ser o canal Aqui pra você É só se inscrever Tô vendo muita gente Se inscrevendo no canal Muito obrigado Então Segue lá Arroba Isa Underline Egeo Tamo junto Então bora pra cima Aqui Tá galera O técnico Marcelo Cabo Tá Pediu a contratação Do Diego Torres Tá rolando aí Nas rádios Nas redes sociais Né O Diego Torres De 31 anos Atualmente ele joga No Novo Horizontino Tá E tem contrato Até o final Da temporada Aí Porém pessoal Outros clubes Também tem interesse No atleta Que é um ótimo jogador Que iria como uma luva Aqui no Clube do Rio Né Então vamos aguardar Né Wendel Lomar Uchoa Soares Leandro Carvalho Devem ser contratados Também Tá muito É Tão com Com Já são jogadores Que interessam Ao Clube do Remo Tudo foi informado Ao Marcelo Cabo Ele Aceitou esses jogadores Né Wendel Lomar Uchoa Soares Leandro Carvalho Devem ser contratados Pra 2023 Mas vamos aguardar Outros jogadores Que não interessam Foram descartados Foi o Vanilson Que eu acharia Que deveria ficar Pelo menos pra Série C É um bom centroavante Não teve tanta oportunidade Mas foi descartado Aí o Vanilson Né É Primeiramente Pro Campeonato Paraná Não sei se ele pode vir Pra Série C Então o Vanilson O Pabllo Roberto O Thiaguinho O Thiaguinho Estão fora dos planos Do Clube do Remo Vamos aguardar Vamos aguardar E sobre o Diego Torres Pessoal Sobre o Diego Torres O empresário Negou Como sempre eles fazem Só ficam negando Negando Na hora Quando a gente vê Pá O jogador é contratado O empresário Negou o contato Com o Remo E disse que a chance É de praticamente Zero do Diego Torres Vim pra cá Né Esses empresários Nunca assumem Que estão negociando O jogador Né pessoal Tem Tem até áudio Né Eu escutei um áudio Dele hoje Na Rádio Clube Com O repórter do Clube do Remo E o Paulo Cachado Tem até um áudio Do empresário Negando A negociação Do Diego Torres Com o Clube do Remo Ele negou Né Mas sempre eles negam Então pode estar A negociação Mais avançada Que for Mas eles nunca falam Que estão negociando Pra não melar A negociação Né Mas vamos aguardar De repente Pode estar pintando Mas segundo o empresário Não tem contato Com o Clube do Remo Pro Diego Torres Vim disputar O Campeonato Paraense Ou Série C Beleza Bora falar da loja Rainha do Sol Tá pessoal Rainha do Sol Faz procedimento de bronze Com o Seisol Banho de lua E outros procedimentos estéticos Entre contato pelo 9 8506 3754 Quem vai atender você Vai ser a Rainha da Rainha Thaís Corrêa Fazer aquele bronzeamento Pra você Azulina Ficar com aquela marquinha Sol Filezinho Você tá perdendo tempo Você já é linda Você vai ficar mais linda ainda Se você entrar em contato Seguir o Instagram Seguir o Instagram Que é o Arroba Rainha do Sol O Rainha do Sol Tá dando Uma tarde de bronzeamento Pra você que se inscrever no canal 4.500 Vai começar a liberar esses prêmios Pra galera aí Né Então Entre em contato Segue o Instagram Arroba Rainha do Sol Ou entre em contato Fui Tchau 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 Tchau